Vem a rachada e rir no meu espetáculo. Só besteira. Pela primeira vez em Moçoró, dia 5 de agosto, no Teatro de Zui Rosado. Participação de Dionqueiroz e Keké Dentão. Ei, e aproveite que o preci tá mais barato do que feijão. Mas é só se comprar logo, viu? Vem, 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 vem. Você vê? Apoio TCM, canal 10 e 95 FM. Ingressos anticipados é no Sabores da Irene. Oi, meus alunos. Tá todo mundo aí, tá? Eita! Pessoal, vou começar as aulas quando vocês apertarem em gostinho. Uh, aperta mesmo. A Vé tá precisando de aperto. Ô, roca-truca! Domireno, quer um arrastão? Um arrastão? Sim. Depende. Tem muito arrastão. A pessoa do pezão que fica o arrastão. Tem... É, tem muito tipo de arrastão. Às vezes, uma pessoa vai correndo, desfilando, vai estar fazendo um arrastão. E tem o arrastão dos cabinhos, né? De cabinha? Hein? De cabinha? Não adianta eu dizer, não, aqueles... Não precisa nem eu dizer arrastão. Beste em off. Que queira! Que queira! Domireno, o que é um provérbio? Hein? O que é um provérbio? Sei não. É um polvo com verme. Provérbio. Só pode ser. Polvo com verme. Exatamente. Domireno, o que é água com gás? Sabe o que é? Não tem água mineral? Ou água... Como é o nome? Sanitária? Hein? Água sanitária. O povo não bota sanitária? Ou um negócio... Sanitária. Água o que? Não é não. Quer dizer que água sanitária é uma água sanitária? Não, é não. A água com gás é uma água normal, bota gás dentro. Água com gás, não é não? Eu tô mentindo. Não tô. E água sanitária? Aí bota o cloro. O cloro dentro da água. Tira a água do sanitário e bota dentro. Pode ser quando dá descarga, não fica uma aguinha lá, né? Pronto. Água sanitária. Colou não. Mas eu disse, vai que cola. Pra que é que serve a vigilância sanitária? A gente faz o que é pra fazer lá no sanitário. Aí dá descarga. Você olha e diz assim. Do mesmo jeito. Eu disse. Oxe, tinha isopor? Pum. Aí de novo. Aí eu vou lá dentro. Levo uma lata, um balde. E encho na torneira, dá uma façada. Cadê você voltar? Parece que agora eu botei fogo a pedra pra você não voltar. Aí vigilância sanitária é isso? É. Enquanto ele estiver subindo, eu tô vigiando. É? Não tenho o que vigiar, não. Também não dá certo. Aí entrou no banheiro, uma dor de barriga, ele fez o serviço lá. Jogava, pegava assim, jogava na parede, jogava na outra, jogava na outra. Passava o papel higiênico. Aí ficava rodando, ele meio rodando dentro do corpo, procurando onde era que era pra limpar. O papo, não, não me lembro mais da história, não. Pai, 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 tirei sete meses no exame. Eu disse, parabéns, minha filha, que exame você fez? Ela disse, bafonte. Eles ficaram com o seu carro. Bafonte, ela disse. Não, deixa o bafonte mesmo. Um homem chegou na padaria e disse, ei, o pão já saiu? A mulher disse, já sim. Ele disse, após quando ele voltar, me avisa. Um bebo chegou lá no Planalto, em Brasília, de bicicleta. Aí ele deixou no canto assim. Aí saiu, o segurante, é ele, volta aqui. Ele disse, que é. Disse, não pode deixar a bicicleta ali, não. Aí o bebo, por quê? Porque aqui tem presidente, senador, deputado, ministro. Ele disse, não, não tem problema não, eu deixei trancar. Não tem, madrão. Não tem nenhum, hein? Eu cheguei no banco, aí disse assim pro gerente, meu Deus, pra que tanto dinheiro? Aí ele foi e disse, não é pra sua conta. A senhora já jogou Pokémon, vô? Não, aqui em Mossoró não cabe joguinho, não. Por quê? Porque tem um Pokémon no meio da rua, não cabe no celular, não. No meu tá cheio, no meu. No meu celular tá cheio, é Thiago, Keké, é Felipe, é eu. Quem? O anjo. Tá caducando já. Onde é que fica o tímpano? Aqui? É. E onde é que... E o que é o tímpano? Deve ser isso aí mesmo. Deve ser. Onde é que fica as cordas vocais? As cordas vocais. No, 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 no... No violão? Não, as cordas vocais é violão. Tô pra enterando a ver. O que é isso? O que é um exercício vocal? É isso que eu tô fazendo. É. Não, só tá escarrando. Agora engula. Sim, aí tem um exercício melhor do que esse, tirar o catarro. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.